E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é um beijo. Pessoal é o seguinte, recentemente eu tive uma ideia bem bacana pra gente trabalhar aqui no canal uma coisa que vocês vão poder participar diretamente e é isso, justamente isso que eu quero trazer aqui pro canal. Uma coisa que vocês participem aqui do canal muito mais do que eu, eu quero só apresentar aqui o bagulho e vocês que vão participar, tá? Então como é que vai ser essa parada aí, tá? Eu vou trazer alguns temas bem polêmicos, temas divisores de opinião que geralmente geram aqueles conflitos nos comentários geralmente geram divergências de opiniões, né? E isso é muito bacana, eu gosto muito de ler comentários diferentes uns dos outros pra saber a opinião da galera e eu quero trazer o primeiro tema pra vocês hoje, que não poderia ser outro, né? se não, pirataria. O que vocês acham, galera? O que é que vocês acham? Eu quero que vocês comentem o que vocês acham a respeito da pirataria. Defendam os seus conceitos, o que você acredita de forma respeitosa, claro, respeitando sempre a opinião do seu próximo e saiba se expressar, tá galera? Eu quero ver comentários grandes, construtivos e com bastante interação, tá pessoal? A minha opinião é a seguinte, eu acho que ela tem a sua via boa e a sua via ruim, né? Simplificando as coisas. A via boa é que o Brasil não tem condições de ficar, a maioria dos brasileiros não tem condições simples, é simples assim, de ficar comprando, por exemplo, jogos de 200, 300 reais, né? Que você compra na pirataria de graça. Você baixa lá, faz o download, taca um jogo, ou no máximo você vai lá no Camelô e compra de 5 reais, dois jogos, e filmes, etc. Tudo, 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 tudo. É, esse é o ponto positivo, que você, os brasileiros vão poder ter acesso a um pouco de cultura, um pouco de diversão, através da pirataria. E o seu lado ruim é, obviamente, é que você está, né, entre aspas, assim, prejudicando as empresas, as donas dos conteúdos originais, correto? Então, tenha a sua via boa, a sua via ruim, e eu acho que a via boa sobrepõe essa via ruim. E, principalmente, pro Brasil, não, não, nem adianta, cara, tentar combater, porque vai ser feio o total, né? Dilma, não, não tem como ganhar disso aí, da gente, não tem, tá? Não tem como, não tem como. Então, é, não sei, o que é que vocês acham, tá? O que é que vocês acham? Comentem aí, que eu quero ver geral comentando, tá, galera? E é o seguinte, pessoal, se vocês quiserem, é, eu vou, eu vou deixar, eu vou mandar os salves, e abraços, e ois, e tudo mais. Geralmente, vocês sempre pedem nos vídeos, tá? Então, quem comentar aí, eu vou, no próximo vídeo, de polêmicas e tal, tudo, Eu vou mandar salve pra galera e tal, tudo, falar o nome, botar aí na tela, na edição, tudo bonitinho. Beleza, galera? Então é isso aí. Grande abraço a vocês, valeu, falou, e fui. Deixa o like, né?